Música Nossa, HK, mano, e MP5, hein, velho, ó Música Salve, galera Douglas Bullet, Nara Cubais O vídeo aí para o canal de Last Day E galera, segunda-feira maravilhosa Hoje aí eu desejo uma boa semana Pra geral aí, tamo junto E hoje eu vou trazer uma videozera aqui, galera Mostrando pra vocês aqui Eu vou comprar este pacote Econômico aqui do Setor 7 Vou explicar pra vocês como que Funciona aqui este pacote Que eu achei realmente muito bom, tá Os itens que vem nele aqui E pelo valor também que tá Que são 14 reais 15 reais, né, galera Mandar um grande salve aí também para o X Ele que indicou, falou, mano, por que você não compra aí O pacote econômico do Setor 7 Mostra pra galera aí como é que funciona Beleza? Então, um grande salve aí E eu vou fazer isso aqui Vou mostrar pra vocês Vamos clicar aqui, ó O pacote pra vocês verem como é que funciona Tá vendo? Ganhe pontos Por matar zumbis E coletar recursos Quanto mais pontos Mais valiosa será a recompensa O que acontece, galera Tem que tomar cuidado Nesta hora aqui, beleza? Porque na hora de você Comprar este pacote Se você não te... Tá vendo aqui a pontuação Embaixo de cada item Você tem que observar Se a sua barrinha aqui Ela tá no último E se em receber aqui Tá marcado os 7 itens Se tiver tudo assim Tudo normal Você vai conseguir pegar os 7 itens Porque já aconteceu Já teve comentários De pessoas que comprou o pacote E não tinha acumulado todos os pontos Por exemplo Eu tinha feito 5 mil pontos Pagou 15 reais E pegou o primeiro prêmio aqui Que são 100 moedas O segundo prêmio Que deu a bota E o terceiro prêmio E perdeu os outros Beleza? Então pra você poder comprar Este pacote aqui Você precisa fazer Toda essa pontuação Primeiro Pra poder resgatar Todos os itens Sem perder nenhum Beleza, galera? E o que acontece Mano, é muito bom Porque ó Já vem 100 moedas Pra você poder estar Utilizando como energia São 25 moedas Pra você poder estar Restaurando a sua vida Ao máximo Então você Com 100 moedas Vai conseguir Utilizar 4 vezes Essa função De usar moedas Como energia No mapa Beleza? E várias outras coisas Também você consegue Estar utilizando Esta moeda Beleza? Vai vir também aqui Uma bota de combate Que dá suporte firme Aos tornozelos Reduzindo a possibilidade De uma torção Armadura de level 5 E tem anti-radiação De level 1 Beleza? Ó Pontos e equipamentos De 260 Que é pra você Poder estar indo Quando você vai Nas áreas vermelhas Lá Pode observar aqui no mapa Eu vou mostrar pra vocês A quantidade de pontos Necessários Pra você poder estar Indo neste mapa Beleza? Ó Conjunto de 4 peças Você ganha mais 14% aí De armadura Contra radiação Então se você Ativer os 4 Aqui ó Ó Essa aqui ela já Oferece 10 E 2 De anti-radiação Beleza? Aqui já é 15 E 3 E essa aqui Já é 5 E 4 Então se você Juntar todas Aí você vai ganhar Mais 14 pontos Aí a mais De anti-radiação Então é perfeita Pra você poder Estar fazendo As áreas difíceis Aí como o boss E tudo mais Vem também Uma MP5 Um fuzil leve Com alta cadência De tiro Ó O dano de 8 Ataque de 10 Ó E ferimento grave Faz os alvos Sangrarem Então essa arma Ela já vem com Uma modificação Muito boa E um HK Nossa 416 O fuzil Confiável Ajudará a encontrar Uma saída Para situações Mais difíceis Tá galera Então vamos comprar Aqui E eu vou equipar Pra vocês ver Como que funciona Vou fazer a compra aqui Ó Então Eu realizei A compra Realizada Verifique Sua caixa De mensagens Então só dá Pra comprar Uma única vez Ó Já foi vendido Esse é um dos melhores Pacotes aqui É Que tem Que tá tendo Disponível aqui No momento Pode ver que tem Outros aqui Né Vamos ver As mensagens Aqui Ó lá Pacote Do setor 7 Hein mano Muito incrível Legal mesmo Vamos abrir Aqui mano Nossa Que felicidade Hein galera Olha aí Pacote Meu completo Todos os itens Aí Eu vou pegar E vou mostrar Pra vocês Hein Vamos pegar Aqui a máscara De combate E sensacional Aqueles ali São já do Torneio Ó lá Mandar um grande Salve aqui Para a galera Ó Alcorrol Tamo junto É nóis Deixa eu mandar um Salvezão aqui É Tamo junto Mano Galera aqui Da Ó lá Ele já tá com a roupa Dessa também Ó Deixa eu Colocar ela aqui Ó Vai vir essa Beleza Olha aí galera Como é que a gente Tá agora Hein mano Olha o tanto De pontos Aí De radiação 24 Beleza Arma Ó mano Muito boa Mesmo Hein Ó Deixa eu Atirar aqui Pra vocês Verem Ó Você fica Sem nada De radiação Aqui Quando você Coloca ela Já Protege Muito Mano Muito mesmo Nossa HK Mano E MP5 Hein velho Ó Sensacional Mano Caramba Alcorrol Também tem Mano Comentei Mano Se você Comprou Ela Ou como é que foi Ó Sensacional Hein mano Haha Moleque É nóis Tamo junto Que agora Tá pesado Hein mano É nóis Dá pra gente Fazer os boss Aí Bem mais Tranquilo Deixa eu Mostrar aqui Pra vocês Agora A pontuação Que eu falei Tá vendo Aqui nos mapas Aqui ó Por exemplo Container O AP É recomendado 120 E Ó lá 124 Seu poder 288 Então Agora estamos Bem fortes Aí pra poder Ir nos mapas Beleza galera Mano Então Eu aconselho muito Que vocês Se tiver Aí Eu não tô fazendo Tipo Patrocínio Aí pra Kefir Nem tudo mais Eu comprei Realmente porque Eu achei O pacote Bom Econômico E tudo mais Beleza Então tamo junto Se assistiu até aqui Dá um tapa No joinha Se inscreve No canal Que é nóis Família Last Day Na descrição Grupo do Whatsapp Tá cheio de arma É nóis Tamo junto Um grande abraço E fui Fui Tchau, tchau